Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que vocês tenham gostado da entrevista do Dorival, né? Que foi o canal aqui, é o último vídeo que vocês podem ter acesso. E hoje, tá sem tema, não é segredo pra ninguém. Me sugeriram uma brincadeirinha que eu vou fazer aqui, que é montar uma escalação do Atlético. O Atlético do século, fazer uma seleção do século, escolhendo um jogador por temporada. Olha, confesso que comecei a acompanhar o futebol ali por 2004, então se vocês sentirem falta de algum jogador específico, eu já tô deixando isso claro, levando isso em consideração. Então fiz a minha seleção mais dos últimos anos, levando em consideração mais dos últimos anos. Mas vocês podem deixar a seleção de vocês aqui nos comentários, participar como vocês quiserem. Se inscrevam no canal, muito importante, deixem like, enfim. Vocês sabem o processo, eu vou começar, montando a escalação. Vocês estão vendo esses numerozinhos? Os números já tem ali a temporada, então vou preenchendo só o nome dos jogadores. No gol, em 2014, eu vou botar o Everton. O Everton, que até pela fragilidade daquele time do Atlético, acabou se destacando muito, fazendo muitas defesas, sendo muito importante. Tudo o clube não fez uma grande campanha nas competições de mata-mata, terminou ali no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. E o Everton certamente foi um dos destaques, uma das peças importantes. Por ano, ser tranquilo, não passar nenhum sufoco, porque o time do Atlético realmente carecia de peças melhores. Agora, o 2018, eu vou escolher Renan Lodge. Renan Lodge, que foi, acho que o ano que o Renan desabrochou. 2019, jogou muito pouco, muito importante no título da Sul-Americana. Em 2005, o ano do vice da Libertadores, enfim, vou entrar com o Marcão. Marcão que era um lateral zagueiro, mas eu improvisei o Marcão ali na zaga, uma saída de bola muito boa. Um jogador que foi muito bem como lateral, também atuava como zagueiro. Deixo o Marcão ali pra auxiliar. Um cara que chegou e também foi muito bem. Thiago Heleno, vou levar 2016 com consideração o Thiago Heleno. E pra terminar a minha defesa, pra fechar esse sistema defensivo, um cara que a escolha foi semelhante ali do Everton, que foi o Jonathan. São times, eram times que não eram tão fortes, times que careciam de peças mais, enfim, que te entregassem mais técnica, mais condições de ser um jogador de primeira linha. E o Jonathan, em 2017, pela fragilidade do resto do time do Atlético, foi realmente muito bem. O meu campo vai ser curioso, porque em 2015 eu vou escolher o maior ladrão de bola no Campeonato Brasileiro, Otávio, em 2019. Acho que o melhor jogador desse time é o Alconcur, Bruno Guimarães. Cracaço, muito importante no ano magnífico que o Atlético fez. Eu ia falar palavrão aqui, mas como sempre tem crenças, vendo, né? Melhor evitar. E na armação, acho que é o primeiro gringo do time, né? Foi o ano que o Ferreira, Davi Ferreira, participou mais de gols. Então vai entrar o Ferreirinha aqui pra armar pro poderoso trio de ataque do Atlético. Eu vou escolher primeiro, em 2013, Marcelo Cirino, garoto da base, ajudou muito no acesso de 2012. Em 2013 foi protagonista naquela ascensão no Campeonato Brasileiro, né? Terminou muito bem o Campeonato Brasileiro, vice na Copa do Brasil, metendo gol na final. Cirino fez o Ederson também ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Muitas assistências, foi muito bem. Em 2001 vai entrar um jogador que acho que ultrapassa o que eu vi e o que eu não vi, mas que é o Alex Mineiro. O Alex Mineiro que foi, como eu falei, a gente tá falando de muito protagonismo nessa seleção, né? E o Alex Mineiro foi muito bem naquele time de 2001, fazendo gols muito importantes, gols de título, enfim. Tem até uma volta, uma segunda passagem, a gente foi bem novamente. Então, acho que o Alex Mineiro desafia o eu não ter visto pra entrar nessa seleção um cara que realmente merece estar aí fazendo esse trio de ataque. Em 2004 tinha muita gente boa pra botar em 2004, mas eu acho que a quantidade de gols e participações de gols de Washington, coração valente, credenciam ele a estar nessa seleção. Muita gente boa ficou de fora, como eu falo, esse momento do Atlético, esse século XXI que o Atlético vem fazendo, credencia esse time a ser um time um pouco mais forte do que vinha acompanhando na década de 90, enfim. Então, muita gente ficou de fora, vocês podem fazer a seleção de vocês aqui, é uma brincadeirinha simples, nada muito elaborada, mas eu acho que ficou uma seleção equilibrada. O Atlético teve jogadores que já entregaram muitos jogadores, por exemplo, o Jonathan, o próprio Everton, o Palmeiras, que não entregam tanto, o Cirino, que nessa segunda passagem foi bem, mas não se equiparou em 2013, mas tiveram grandes momentos, um meio campo com o Otávio pro Guimarães, poderia ter o Fernandinho ali, poderia ter outros jogadores, mas botei o Ferreira pra fazer essa aproximação. Então, faltou, enfim, faltou Rony, faltou Marco Rubem, faltou o próprio Ederson, o Paulo Baia, tem muita gente que poderia ter entrado, que era uma brincadeirinha, mas só mostra como o Atlético vem mantendo um nível de bons jogadores, até quando o time é mais fraco, os destaques se sobrepõem, como foi o caso de o Everton e Jonathan. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo, do vídeo, desafio vocês a fazer essa brincadeirinha aqui nos comentários também, enfim, como eu sempre falo, tamo junto, é nóis.